Mercado do FC Mobile, como vender e como comprar as cartas Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mano E se liga só, quer ficar por dentro de tudo aqui do FC Mobile? Eu trago vídeos todos os dias, então já deixa seu like, se inscreve aí no canal E ative o sininho pra estar recebendo aí todos os meus vídeos No vídeo de hoje a gente vai estar falando aí sobre o mercado, tá difícil de comprar, tá difícil de vender Mas não tá impossível, mano, vamos tá dando uma olhada aqui nele agora que eu vou mostrar pra vocês o que está acontecendo Bom, pra quem tá começando agora, não sabe como funciona aí o mercado Tem essas cartas aí que estão apagadas e vocês estão me perguntando por que que não dá pra vender essas cartas São cartas inegociáveis, é basicamente isso, você não consegue tá vendendo essas cartas Olha, eu tenho bastante cartas porque são cartas que eu trouxe lá do FIFA Mobile, cartas pioneiras E é meio que isso, pessoal, se a carta tá apagada aqui no mercado, não adianta que você não consegue vender ela de jeito nenhum Ela vai ficar aí na sua conta, ok? Mas temos outros problemas aí também, olha, vou dar o exemplo aqui da carta do Pope, ó É um goleiro que eu tirei e esse goleiro aqui, ó, vamos supor que eu queira comprar ele Eu vou clicar aqui em comprar e se liga só, mano, 689 ordens de compra Então, isso aqui quer dizer que tem 689 pessoas na minha frente O preço dessas cartas atualiza, mano, eu não sei ao certo de quantas em quantas horas vai atualizando o preço dessas cartas Tem um site que ajuda a gente aí nesse fator, mano, e eu vou estar mostrando pra vocês daqui a pouquinho, mano E do mesmo jeito que tem cartas que tem muita ordem de compra, tem cartas que tem muita ordem de venda Cartas que você não consegue vender aí também, ó, vou dar outro exemplo aqui Que é a carta do Philippe Lan, uma carta 89 que eu tirei aí nos packs e olha só 999 mais ordens de venda aí no mercado, mano Então, tem mais de mil pessoas aí na minha frente pra tá vendendo essa carta Não é impossível de vender, não é impossível de comprar E eu vou mostrar aí pra vocês o que eu fiz pra tá comprando e vendendo algumas cartas Bom, tô aqui com alguns exemplos pra mostrar pra vocês, ó E a carta do Torreira, o Puskas e o Gulit Puskas e Torreira são duas cartas aí que tava difícil de vender E o Gulit é uma carta que tava difícil de comprar Como vocês podem ver aí, eu vendi os dois e comprei também a que tava difícil Eu tinha algumas outras cartas aqui à venda também Consegui vender, mano, a carta do Cliver, por exemplo A carta do Kimish que eu tinha tirado também que tava bem difícil de vender Consegui vender, porém eu resgatei as moedas aqui sem querer, mano Então não vai tá dando pra mostrar neste vídeo Mas não tem problema, mano O exemplo eu vou tá dando aqui Coloquei as três cartas aí na lista de observação pra tá mostrando pra vocês E olha só, o Torreira e o Puskas Entra no exemplo aí, ó De mais de mil pessoas tentando vender E o Gulit, muita gente aí tentando comprar Se liga só, aqui só mostra 999 e mais Só que aqui, quer dizer que é 999 e mais Porém, não tá falando a quantidade exata de pessoas que tem aqui na sua frente Pode ser mil, pode ser duas mil, três mil e assim por diante, mano Muita gente tentando vender Até porque tem muita gente tirando essas cartas, né No FIPA Mobile, que é o antigo jogo aí da EA Sports As cartas atualizavam os preços do mercado De duas em duas horas Então eu vou dar um exemplo aqui pra vocês Vamos supor que agora seja duas horas da tarde E daqui duas horas atualizaria aí o preço do Puskas Então agora, nesse exato momento Às duas da tarde ele tá custando 7.910.000 E às quatro da tarde ele atualizaria o preço do mercado E você teria mais chances de conseguir vender essa carta Por quê? Como agora tem 999 mais pessoas vendendo Você pegaria essa fila aqui pra vender essa carta Porém, na hora da atualização o preço dela muda, obviamente E você consegue listar ela aí E pegar aí uma fila bem menor e assim vender a carta Eu acho que deu pra entender Qualquer dúvida, pessoal Deixa aí nos comentários que eu vou tá sanando as dúvidas de vocês, tá? Pode comentar aí que eu vou tirar as dúvidas Então só pra simplificar um pouco mais aí pra vocês Olha, tá custando aí 7.910.000 E no horário da atualização do preço dela aí no mercado Ela custaria menos, obviamente Porque só tem gente vendendo e ninguém comprando E, mano, você listar essa carta pelo preço mais baixo E, obviamente, quem for comprar essa carta Iria comprar a sua carta aí, mano Porque ela vai que eu preferir comprar aí A carta com o preço mais baixo e não com o preço mais alto, né? Só que tem um porém Essa carta aqui do Puskas Provavelmente já chegou no seu preço mínimo, mano O preço mínimo é quando ela não atualiza mais De jeito nenhum, mano Pode ter 10.000 pessoas vendendo Que não abaixa mais o preço Então, aqui a única forma de você vender esse tipo de carta É colocando ela aí no mercado E deixando lá até vender No meu caso, eu coloquei o Puskas ontem Então demorou aí menos de um dia pra eu conseguir vender Foi rápido aí, pessoal Tinha cartas aí no FIFA Mobile Que a gente esperava quase uma semana pra conseguir vender O Puskas vendeu até que rápido aí, mano Menos de um dia ele vendeu, então tá tranquilo Então, quer vender uma carta aí que tá 999+, Mas coloca no mercado e deixa lá Porque ela vai vender, ok? Pode ter certeza que ela vai vender Sempre dá uma olhada ali pra ver se o preço não baixou Caso você passe ali 2, 3, 4 horas e o preço não muda Ela já chegou no seu preço mínimo aí E você vai tá vendendo ela aí uma hora ou outra E vende rápido, mano Pode confiar Já o Gullet é o mesmo exemplo ali Só que invertido, né? Olha, como o Puskas tava difícil de vender O Gullet tava difícil de comprar, olha Vou clicar em comprar aqui E vejam que tem 310 pessoas comprando ele aí no preço máximo Que é 8.870.000 Ele não atingiu o limite do seu preço máximo Então ele tá atualizando ainda, mano Quando eu fiz uma ordem de compra pro Gullet ontem Ele tava custando 7 milhões e alguma coisinha E, mano, eu fiquei de duas em duas horas Ia lá, ele entrava no jogo Dava uma olhada pra ver se o preço mudou E sempre que o preço mudava Eu listava ele de novo ali Porque tinha menos pessoas na minha frente aí E pagando mais Então a preferência era minha aí, mano Quando eu fiz a ordem de compra Essa ordem que eu comprei ele Tinha acho que 60 pessoas na minha frente Demorou cerca aí de duas horas E eu consegui comprar essa carta, mano Agora a gente tem um site que mostra O horário exato aí De atualização de preço das cartas De todas as cartas que tem dentro do jogo Porém, mano Esse site aí ainda não atualizou todos os preços O jogo é novo, como eu disse pra vocês Acabou de ser lançado Então eles tão fazendo de tudo aí Pra atualizar o mais rápido possível Vou tá mostrando esse site pra vocês agora E assim que voltar a funcionar Eu trago notícia pra vocês, mano Mas é sempre bom ir lá Dar uma olhadinha ali Porque ele pode voltar a qualquer momento, ok? Tá afim de ficar gemadão? Vai de Rei dos Coins A melhor opção para o seu Gift Card Aqui você escolhe o valor exato da compra E ainda tem cashback, mano Link na descrição O site é esse aqui, pessoal Ele se chama Renders Eu tô deixando aí no primeiro comentário fixado, mano Mas é só jogar FIFA Renders aí no Google Que já vai aparecer, ó Vamos clicar aqui na lupinha E pesquisar aí pela carta do Gullit Vamos ver se já temos ele aí Gullitadas Aqui está, mano É exatamente a carta que eu comprei Porém, mano Olha só aqui as mensagens que aparecem O nivelamento ainda não está disponível Estamos trabalhando duro Para disponibilizá-lo o mais rápido possível Não há dados de mercado disponíveis Para esse jogador ainda Então eles devem estar trabalhando duro aí Pra estar atualizando isso pra gente O mais rápido possível Então, aqui é onde fica esses dados de mercado O que apareceria? A hora exata da atualização de preço aí da carta Voltando ao exemplo lá Que seria de duas em duas horas Então vamos supor que seja no horário par No minuto 34 Então no caso O horário de atualização dele aí Vamos supor que atualizasse as 2h34 Depois a próxima atualização seria as 4h34 Depois as 6h34 E assim em diante em todos os horários pares No minuto 34 Mano, infelizmente ainda não está funcionando Mas pô, ainda dá pra vender E esse site aqui é muito bom, mano Sério Vai dar uma olhada ali, ó Vai, entra toda hora Pesquisa a carta que você quer vender Porque pode ser que, sei lá O Gullet ainda não está disponível Mas alguma outra carta esteja já, ok? Enfim, pessoal Não deixe de tentar vender Ou comprar aí as cartas que vocês querem, mano Coloca lá no mercado Mesmo que esteja com 999 mais ordens aí E, mano, entra no jogo depois Vê se o preço atualizou Se não atualizou, deixa lá Se atualizou, coloca aí no preço novo Que você provavelmente vai estar conseguindo comprar Barra vender essas cartas Quando o site lá atualizar Vai ser bem mais fácil aí Bem mais rápido Pra gente estar vendendo Barra comprando as nossas cartas O vídeo de hoje foi esse, mano Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha ajudado vocês Se eu te ajudei, deixa seu like Se inscreve aí no canal Como eu disse pra vocês Tem vídeos todos os dias aqui, mano Live de segunda a quinta Às 17h Então hoje, às 17h Eu vou estar ao vivo aí Jogando FC Mobile Espero vocês nas lives, tá bom? Eu vou ficando por aqui Tamo junto Até a próxima Valeu E fui!